Música O Museu Histórico de Divinópolis traz a mostra do escultor Eduardo Pereira. A exposição Superação trata do tema através das obras do artista, feitas principalmente de madeira e argila. Música A minha exposição Superação vem trazer as dificuldades da vida, os momentos difíceis do ser humano passa e dá a volta por cima do alcoolismo, da doença, dos obstáculos do esporte. Então me chama muito a atenção, por isso eu tenho uma superação, essa força que o ser humano tem de vencer os obstáculos da vida. Então é isso que é a minha mensagem que eu faço com a minha exposição. E indo além da exposição, o artista compartilha sua arte. Na Escola Municipal de Música, o escultor oferece uma oficina de modelagem. Música O artista prático, ele tende a ser egoísta, a ser reservado. Mas eu tenho uma filha que formou um jornalismo e ele falou, pai, vamos sair para o mundo, vamos divulgar a sua ideia. E eu estou achando adeptos, então está sendo muito bacana e segurar só para mim essa coisa, não passar para frente, beleza, bola. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal da TV UFSJ. Não se esqueça de curtir o vídeo.